Olá, meu nome é Leonardo Scramin e nós estamos aqui na terceira mesa da Semana de Jornalismo. Hoje o tema é da pauta-redação, gênero e diversidade no jornalismo. Os nossos convidados são Débora Miranda, Gabi Garcia e Tony Reis. Fique agora com um trechinho da entrevista deles. Olá pessoal, meu nome é Caroline Campos, sou estudante de jornalismo e parte da comissão organizadora da Semana de Jornalismo da Unesp. E eu estou aqui com a jornalista Gabi Garcia. Bem-vinda, Gabi! Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre um prazer voltar para casa. Falando nisso, era exatamente isso que eu queria te perguntar. Como você se sente voltando para a Unesp, sua casa, sua casa acadêmica, mas dessa vez como convidada de uma mesa da Semana de Jornalismo? Eu vejo uma vitória, mas não só minha, mas acho que de toda a comunidade trans, né? Porque na Unesp eu não fiz minha transição. Eu fugi da Unesp para fazer minha transição, né? Eu encerrei meu ciclo na Unesp e me mudei de estado no dia seguinte para começar esse processo. Então é um reencontro muito legal quando eu vejo que, de certa forma, eu fugi para voltar em um outro patamar, vamos dizer assim, né? Representando uma comunidade que ainda é tão subrepresentada, marginalizada, né? E poder fazer parte da discussão de um tema tão urgente, tão necessário, é um sentimento muito especial essa volta. E nesse cenário que a gente está vivendo, para você, qual é a dificuldade de se firmar com uma pessoa LGBTQIA+, no seu caso, uma pessoa trans, dentro das redações, dentro do meio jornalístico? Como você entende esse processo e qual dificuldade você enxerga? É um processo que está em andamento, mas a passos muito lentos ainda, né? E eu acho que dentro do jornalismo é um reflexo da sociedade. O jornalismo não é uma bolha que é diferente de tudo. Então as dificuldades são as próprias dificuldades em todos os setores da sociedade, né? De exclusão, de estigmas, de marginalização, né? E eu acho que é principalmente de falta de oportunidade também, né? Sempre eu falo, gosto de falar bastante que eu não busco a representatividade. É legal ser essa pessoa que está representando toda uma comunidade, mas eu quero ver isso sendo revertido em oportunidade. Quero poder olhar para o lado e não ser a única, né? Que é um fardo que é muito pesado, que por muito tempo foi a jornalista trans, né? Não existia a Gabriela, não existia nada, por ser a única era a jornalista trans. Então isso também é um peso muito grande, né? Porque as pessoas têm uma mania de achar que são todas as pessoas iguais. Todas as pessoas trans são iguais. Então eu sempre carreguei muito um peso. Não, não posso cometer um erro, senão vão achar que todas as pessoas trans vão cometer tal erro, não vão contratar ninguém. E as pessoas são diversas, são plurais, assim como as pessoas fiz, né? Então a dificuldade principal é essa falta de oportunidade para entrar dentro desse mercado, né? Que não é exclusividade ao jornalismo em geral, porque as pessoas trans, fazendo um recorte mais específico da sigla, né? Elas são expulsas de casa muito cedo, não têm acesso ao estudo, então elas não conseguem atingir, acessar esses espaços, né? Então a dificuldade vem disso, a gente tem que pensar numa mudança na base mesmo para conseguir mudar isso. Muito obrigada, Gabi. Estamos muito ansiosos com a sua participação. E obrigada pelo público também. Qualquer informação a mais, siga a roupa Jornalismo Unesp no Instagram. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí pela TV Unesp. Eu sou o Vinícius, eu faço parte da comissão organizadora da Semana de Jornalismo 2022. E hoje eu vou fazer algumas perguntinhas para você, tá, Tony? Posso começar? Pode, Vinícius. É um prazer responder todas. Muito obrigada. Eu vou começar aqui, vou ter que pedir ajuda aqui, tá? Do meu manualzinho, porque eu não vou decorar todas. Mas assim, Tony, em meio a tanto preconceito e discriminação que a gente vive hoje, que a gente já vive bastante tempo e que possivelmente a gente vai viver no futuro, para você, qual que é a importância de a gente ter o debate? Como que a gente vai ter hoje na mesa de jornalismo, gênero e diversidade? Comunicação é como você interage com o outro. A profissão de jornalista, de comunicador, de comunicadora, ela é fundamental que a gente se comunique, se comunique o melhor possível. Então, acho que o debate sobre direitos humanos, sobre diversidade, sobre gênero, raça e etnia, ele é fundamental para a formação de um bom profissional, de uma boa profissional. Sim. E você, como ativista e militante da causa LGBT, como você vê a imersão e a inclusão da comunidade em veículos e portais jornalísticos, como a gente tem hoje e no contexto atual? Eu acho que nós evoluímos muito. Inclusive, vai ser uma primeira parte da palestra, eu vou falar um pouquinho de como nós éramos tratados de viado, sapatão, bicha, e de repente agora nós somos tratados de gays, LGBTQIA+, e todo mundo cuidando para ser o mais respeitoso possível. Eu sou muito favorável a uma linguagem em que a pessoa seja tratada com dignidade humana. É claro que tem algumas palavras que são politicamente corretas. Eu gosto do respeito correto. Então, quando você faz uma matéria bacana, é legal você pesquisar, isso com pessoas com deficiência, com mulheres, com negros, com indígena, com todos os assuntos, é importante o jornalista, a jornalista ser aprofundado. Então, a gente termina aqui, tá? Eram só duas perguntinhas, tá, Toni? Muito obrigado, muito obrigado, pessoal aí de casa. E, para mais notícias e para acompanhar a gente, é só seguir a arroba Jornalismo Nesp no Instagram.